Vamos falar agora do primeiro projeto da disciplina de mecânica clássica computacional, que é a mesa de bilhar. A referência para esse projeto está no livro do Jordano, e vocês podem ler a seção 3.7, The Billard Problem. A gente vai considerar um sistema bidimensional, ou seja, essa mesa de bilhar vai ser um plano, e a bola de bilhar vai se mover sem atrito nessa mesa horizontal. As paredes na borda dessa mesa vão refletir a bola perfeitamente. E as condições iniciais do nosso problema, do nosso programa, são um ponto dentro dessa mesa, um x0, y0, e uma velocidade inicial. Então esses vão ser os dados de entrada do programa. E qual é o objetivo desse projeto? É calcular, e o mais importante é entender a trajetória da bola. Enquanto não há colisão, a trajetória é simplesmente dada por esse par de equações aqui. Então a velocidade é constante. Então como que a gente pode visualizar a trajetória dessa bola nessa mesa? Nós tomamos valores de Δt, finitos, porém pequenos, e com isso a gente consegue descobrir quais são as variações espaciais na direção x e y. Então essa é a parte fácil. A parte um pouco mais complicada desse projeto é o que acontece quando essa bola colide nas paredes da mesa. Então a primeira pergunta é como que a gente determina o ponto de colisão. Então como eu falei, a gente vai discretizar o tempo em intervalos de tempo Δt pequenos. E o que vai acontecer? Essa bola vai andar em linha reta, com velocidade constante, enquanto está longe da parede. E em algum momento ela vai colidir com a parede aqui da mesa de bilhar. Uma coisa que eu não falei, essa mesa de bilhar pode ser quadrada, retangular, mas pode ter um outro formato. Tipo uma circunferência, uma elipse. Então aqui eu estou considerando um formato arbitrário. E o que acontece? Pode ser que ao fazer um passo temporal Δt, essa bola vá parar fora da mesa. Então qual que é a estratégia adotada na referência que eu escolhi no Giordano para descobrir o ponto de colisão dessa bola com a parede da mesa? Para cada passo temporal, então esses passos espaçados aqui de Δt, a gente vai fazer uma tentativa e vai mover, segundo aquele parzinho de equações, a bola nessa mesa. Se a partícula continuar dentro da mesa, a gente aceita essa mudança. Caso a gente faça uma tentativa, digamos, que a partícula estava aqui e depois de um instante de tempo Δt ela vai parar aqui, fora da mesa, o que a gente faz? A gente rejeita essa mudança, volta para o ponto anterior e daí a gente usa um passo temporal menor. O Giordano, por exemplo, a nossa referência, recomenda fazer alguma coisa do tipo Δt sobre 100. Então, ao fazer isso, a gente faz um passo menor e com o espaço menor a gente pode determinar com mais precisão qual que é esse ponto onde ocorre a colisão. Então, ao final desse parzinho aqui do algoritmo, a gente vai saber onde ocorreu a colisão. Sabendo onde ocorreu a colisão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa determinar a velocidade após essa colisão. Como eu mostrei nesse slide aqui anterior, o que acontece? Essas colisões são chamadas especulares. Então, o que quer dizer uma colisão especular? É que o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. Então, como determinar a velocidade após a colisão? É muito conveniente a gente decompor essa velocidade antes da colisão em duas componentes. Uma componente perpendicular à parede e uma componente paralela à parede. Então, como achar a componente da velocidade inicial que é perpendicular à parede? Para isso, a gente precisa saber o vetor normal à parede. Então, por exemplo, se a gente tiver uma parede aqui, se ela for reta aqui, como eu estou desenhando, a gente consegue saber escrever qual que é o vetor normal a essa parede. E fazendo o produto interno desse vetor normal com a velocidade inicial, e tomando isso na velocidade normal, a gente escreve qual que é a componente da velocidade inicial que é perpendicular à parede. E a velocidade e a componente paralela da velocidade inicial? A componente paralela é simplesmente o que sobrou. Então, eu pego minha velocidade inicial total e subtraio qual que é a componente perpendicular. Tendo em mãos essa velocidade antes da colisão decomposta nessas duas componentes, a gente pode calcular qual que é a velocidade depois da colisão, obedecendo aquilo que eu mostrei no slide, a figura que eu mostrei no slide anterior daquela colisão especular. Então, o que acontece? A velocidade final na direção perpendicular vai ser simplesmente a velocidade inicial na direção perpendicular com o sinal trocado. Novamente, nessa figurinha que eu desenhei aqui em cima, isso é fácil de entender. Então, se a gente tem uma velocidade inicial nessa direção, é fácil ver que quando ocorre essa colisão, a velocidade final vai estar na direção contrária. E o que acontece com a componente paralela da velocidade final? Bom, ela é inalterada, ela continua a mesma. Aqui eu deixo uma dica para vocês, que é o módulo da velocidade é conservado na colisão. Então, se a gente imprimir a cada passo vx² mais vy², isso daqui deve ser constante. Isso daqui tem que ser constante. Então, isso daqui é um ótimo teste para a gente ver se o nosso programa está produzindo os resultados desejados. Então, repetindo a cada passo, toda vez que essa velocidade é calculada novamente, toda vez que tem uma colisão, é interessante imprimir essa quantidade aqui, que ela vai ser conservada e vocês conseguem pegar muitos erros no programa olhando se ela está sendo conservada entre passos temporais. Nesse projeto, a gente pode abordar várias geometrias. Então, para isso, eu vou pedir para vocês olharem o enunciado, que daí no enunciado eu vou colocar todas as geometrias e todas as quantidades que vão ser calculadas nesse projeto. E, por fim, eu queria falar um pouco de algumas propriedades no Fortran, algumas coisas que dá para fazer no Fortran 90, que eu acho que pode ajudar muito nesse problema. A primeira coisa que eu queria mostrar são essas operações com arrays no Fortran, ou seja, operações com vetores. Então, aqui na linha 1 eu começo o meu programa no Fortran, na linha 2 eu falo que os nomes, as variáveis que eu vou declarar não é para ele assumir o tipo de nenhuma, então eu estou declarando aqui as variáveis com o tipo correspondente, então não é para fazer nenhuma suposição. E aqui eu declaro três variáveis, duas delas, tem duas entradas aqui, como vocês podem ver. E o tempo simplesmente é um número real, um escalar. Então, a primeira coisa aqui que eu faço nesse programa é zerar as variáveis R e V. E note que eu consigo fazer isso sem ter que escrever R1 igual a zero, R2 igual a zero. Então, o Fortran, se você não escreve nada aqui, ele vai supor que todas as entradas do seu array, do seu vetor, é para você fazer essa operação. Nessas linhas 8, 9, 10 e 11, eu estou simplesmente inicializando os valores de R e V só para mostrar aqui nesse exemplo. E, por fim, eu estou dando um valor aqui para T. O que eu queria mostrar para vocês, essa linha 14, que eu acho que pode ser muito útil nesse projeto, que é, eu estou escrevendo R igual a R mais T vezes V, e isso é equivalente a escrever duas equações, escrever duas linhas. Isso é equivalente a escrever R1 igual a R1 mais T V1, e R2 igual a R2 mais T V2, né? Note que se esses vetores estivessem em dimensão 100, por exemplo, isso seria equivalente a escrever 100 equações. Então, essa é uma anotação compacta que pode ajudar muito a gente nesse problema. E, por fim, eu imprimo R aqui. Vamos olhar aqui embaixo qual é a saída do programa. Então, eu falei aqui na linha 8 que o R é 0,1, o V1 é 1 e o T é 0,5. Então, 0,1 mais 0,5, 0,6. Então, isso aqui deu certo. Por outro lado, eu falei que o R2 é 0,2, o V2 é 2. Então, 0,2 mais 1, 1,2. Novamente funcionou. Então, isso é para mostrar para vocês que tem esse jeito compacto de escrever e pode ser muito útil nesse projeto, tá? Uma outra dica que eu queria dar é... Isso daqui funciona não só nesse programa, mas funciona em qualquer problema que vocês vão abordar coisas em coordenadas polares e coisas do tipo, né? É que se a gente escreve nossas coordenadas cartesianas aqui em função de R e Φ, né? R e Φ sendo as coordenadas polares normais, né? Usuais. Então, a gente tem X, R, cosseno, teta e Y, R, seno, teta, né? Então, se a gente tem isso, como que a gente descobre quais são as coordenadas polares? Bom, o R é fácil, né? R² é igual a X² mais Y², né? Então, R é igual a raiz de X² mais Y². O ângulo é um pouquinho mais difícil, né? X sobre Y é tangente de Φ, então Φ tem que ser o arco tangente de Y sobre X, né? Felizmente, no Fortran tem uma função intrínseca, né? Que ela já dá os quadrantes corretos, né? Que é essa função atan2, Y,x, né? Então, ao invocar isso daqui no Fortran, é o equivalente a essa expressão matemática que a gente escreveu aqui em cima, né? Então, essa é uma dica que pode ser útil quando vocês estiverem trabalhando com uma mesa circular ou uma mesa que tenha um pedaço de um disco, coisas do tipo, tá? E funciona, lógico, pra esse problema, mas pra outros programas do Fortran que vocês queiram explorar isso, tá? E a última dica que eu queria dar é quando a gente, depois de compilar esse programa, né? E ter um executável, né? No Linux, vocês conseguem, no terminal, né? Direcionar a entrada e saída desse programa muito facilmente, né? No terminal, né? Que a gente chama Bash, né? Então, se vocês têm um executável, né? Vamos supor que vocês compilaram o seu programa, né? E deram o nome desse executável de programa. Então, se vocês chamarem ponto barra programa, é equivalente a vocês executarem esse executável que vocês produziram, né? Se vocês não escrevessem nada aqui, né? Toda vez que você falasse pra imprimir na saída padrão, né? Imprimir no terminal, seu programa ia escrever isso nas linhas do terminal, né? Alternativamente, você pode pedir pra ele colocar a saída em um arquivo, né? Que é isso que eu tô mostrando aqui, né? Se vocês usarem esse sinal de maior, tudo que o programa teria impresso no Bash, né? No terminal, vai ser escrito num arquivo de texto aí com o nome de alt.txt, né? Alternativamente, também, o que vocês podem fazer? Em vez de vocês entrarem com os dados que o seu programa tá esperando ler, né? Do teclado, o que vocês podem fazer é escrever esses dados de entrada no arquivo chamado in.txt e pedir pro seu programa ler desse arquivo, né? Então, isso é feito com esse sinal de menor, né? E essas coisas não precisam ser feitas exclusivamente, né? Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, né? Então, você pode executar o seu programa pedindo pra ele ler os parâmetros de entrada num arquivo de entrada e jogar a saída num arquivo de texto também, tá? Então, esse também é um truque que pode ser muito útil tanto nesse projeto 1 aqui da mesa de bilhar como em todos os projetos aí da disciplina, tá? Então, é isso sobre o primeiro projeto eu vou pedir pra vocês olharem o PDF com as instruções do enunciado pra ver exatamente o que eu gostaria que fosse resolvido no primeiro projeto. Então, eu vou pedir pra vocês e aí